As empresas que vão pagar mais dividendos nesse mês de junho, quero trazer aqui para vocês as principais empresas e também os riscos, as furadas, tem empresa querendo pagar 17 reais de dividendo para cada ação que você tiver ali em custódia, mas muito cuidado que isso é uma fria, atenção, Bino é cilada. Fique conosco que nós vamos começar o nosso vídeo agora, o nosso estudo agora e eu quero falar dessas principais empresas, tem Pão de Açúcar, Petrobras, Bradesco, Sanepar, fique conosco. Quero sempre pedir o apoio de vocês deixando seu like, comentando e compartilhando o nosso trabalho com seus mais próximos, seja pelo WhatsApp, Telegram, Instagram, tira foto da tela, marca lá a gente no Instagram para eu repostar dentro do nosso perfil e mostrar que você está aí aproveitando todo o conteúdo que a gente produz e traz aqui dentro do nosso canal, tem as metas no YouTube. Turma, vamos falar de dividendos, atenção, sócios, acionistas, quem gosta de dividendos e está acompanhando o nosso vídeo. Dividendos é importante, Lucas, para uma carteira de investimento? Sim, muito importante, mas fique ligado porque dividendo para o curto prazo é furada, turma. Se você está pensando em comprar um ativo, já deixa essa observação para vocês aqui, tá? Antes da gente começar o nosso estudo, se você está pensando em comprar um ativo hoje na data com para vender amanhã na data X apenas para receber esses dividendos, cuidado. Uma coisa que muita gente que está na bolsa de valores não sabe e é que, o que também não te contam, é que dividendos são descontados do preço do papel. Na teoria, se você comprar hoje na data com, vender amanhã na data X, receber os dividendos, na teoria você ficou no zero a zero. Pior, tá? Pior. Se essa empresa for te pagar esses dividendos daqui a um ano, daqui a seis meses, daqui a algum tempo, você perde o poder de compra. Vai ter um capital teu engessado, esperando esse pagamento lá na frente. Muito cuidado nessa hora. Vamos lembrar que data com é aquele dia que você precisa ter o ativo para receber esse direito ao recebimento, tá bom? E a data X é exatamente o dia que acontece esse desconto no preço. Então, eu tenho uma empresa que custa 10 reais na bolsa de valores e ela vai pagar 1 real de dividendo. Então, eu tenho essa ação que custa 10 reais e a empresa vai pagar 1 real de dividendo. Esse 1 real, ele é abatido desses 10 reais. Então, na data X, ela vai começar a ser negociada a 9 reais e não mais os 10. Lucas, mas cadê esse 1 real? Você vai receber lá na frente em forma de dividendo. Pegadinha, fique esperto com isso. Firmar, vamos lá. Tem vídeo no canal falando disso, tá? Eu vou colocar o card para vocês aí, para vocês acompanharem. Fechou? Vamos lá. As principais empresas. Não necessariamente essas são as, os maiores de dividendos. Então, as principais empresas. Um exemplo, eu quero trazer aqui para vocês. BBDC. Banco Bradesco. Vai pagar 0,019. Está aí, né? Um centavo, quase dois centavos aí de dividendos. Turma, isso dá um 0,09% frente ao que ela está sendo negociada na Bolsa de Valores. É uma empresa relevante para o nosso índice, mas vai pagar aí um dividendo. Nossa Senhora, vai pagar nada de dividendo, né? Concorda comigo? Você que é acionista, por ação, tá? Por ação, você vai receber aí quase dois centavos por ação do Bradesco nesse mês de junho. Vamos trazer coisa boa? Pão de açúcar vai pagar 35 centavos por ação nesse mês de junho. Ó, ok, 35 centavos melhorou, né? A gente sai de dois centavos, fomos para 35 centavos. Isso é equivalente a, turma, 1,75% do que está sendo negociado aí as suas ações no mercado, tá? Ou seja, você acaba recebendo aí de dividendos 1,75% em cima aí do capital negociado na Bolsa de Valores. E o pagamento do pão de açúcar vai ser agora, dia 15 de junho. Então, você que tem pão de açúcar na carteira, fique ligado que esse dinheiro deve aí cair na sua conta no dia 15 de junho. E detalhe, pergunto para vocês, né? O que vocês fazem com esse dividendo? Você reinveste? Você reinveste na própria empresa? Você reinveste na sua carteira de investimento? Você manda para a sua reserva de oportunidade? Esse mês de junho, você vai sacar esse dinheiro para talvez gastar aí nas festas junina, né? Comprando o quentão, vai gastar esse dinheiro com alguma outra coisa? Pega parte desse dinheiro, Lucas, eu recebo dividendos mensalmente. Parte eu separo para mim, como prêmio do meu trabalho. Outra parte eu separo ali para reinvestir. Comenta aí qual é a sua estratégia com dividendos, tá bom? Vamos lá. Segundo, terceiro papel para vocês. Petrobras. Aqui eu já trago um detalhe para vocês, tá? Uma observação. Petrobras, ela vai pagar dividendos um total de 1,85. Tá a primeira observação aqui para vocês. Ela vai pagar 1,85, 1,85, 1,85, tá? Isso aqui não é uma porcentagem. Então ela vai pagar por ação 1,85 no mês de junho. Detalhe, esse 1,85 que eu estou falando com vocês, eu estou somando o que ela vai pagar de dividendos, tá? Que se eu não me engano é 1,35, 1,40 e pouquinho, tá? E mais 0, alguma coisa de juros sobre capital próprio, tá? Eu juntei os dois, estou falando para vocês. Dividendos e juros sobre capital próprio no mês de junho. A Petro 4, Petrobras com código, né? P-E-T-R 4 vai pagar 1,85 por ação. Isso é equivalente a mais de 6%, tá? Do que ela está sendo negociada na Bolsa de Valores. Só que tem um detalhinho, mais uma observação na Petrobras. Ela vai pagar a primeira parcela desse 1,85 agora no mês de junho. Você que é acionista da Petrobras, já em julho você vai receber também, lá no dia 20 de julho, você vai receber mais 1,85 aí por ação que você tem na carteira. Ou seja, tá aqui um exemplo do que eu falei no começo do vídeo do dividendo. É uma empresa que ela separa ali o que ela vai pagar de dividendos, porém, ela vai pagar em dois, né? Ela vai efetuar o pagamento de dividendos em duas parcelas. Uma dia 20 do 6, outra dia 20 do 7. Eu já peguei caso, turma, que uma empresa anunciou pagamento com 6 meses, a primeira parcela, e a segunda parcela com 1 ano. Nós vamos entrar agora no quarto ativo, que é a Sanepar. Já fica um exemplo claro disso. Sanepar vem dois pagamentos agora para junho. Primeiro pagamento é referente ao último balanço dela, de abril, tá? Então a data com 1 já foi. Aliás, todos esses ativos que eu estou trazendo para vocês, tá, pessoal? Lucas, eu quero comprar ações da Petrobras hoje para receber esse 1,80. Não, a data com 1 já foi. A data de direito já foi, tá? Lucas, eu quero comprar... Lá embaixo, eu vou falar de Banco do Brasil, Ferbasa, Usiminas, já foram todas as datas com, tá? Que é aquela data que você precisa ter o papel para receber esse direito. Já foi. Se você comprar hoje a Ferbasa, você acaba comprando ela, o que o mercado chama de... Acaba comprando ela vazia, sem direito a esses pagamentos para agora, para o mês de junho, combinado? Então, trazendo para vocês já esse exemplo. Sanepar, primeiro pagamento, referente aí o seu último trimestre, divulgação aí e data com 1 em abril, tá? Ela vai pagar 0,56, equivalente a 2,75% por ação, tá? Do preço negociado e a data de pagamento é do dia 24 do 6. Então, você que tem ações daí da Sanepar, estou olhando o código SAPR11, você vai receber aí no dia 24 do 6, 0,56 centavos por ação. Outro detalhe, tá? Um vídeo cheio de detalhinho. Eu estou falando de Sanepar11. Lembrando que Sanepar11, nós temos o código Sanepar3, Sanepar4. Cada código desse, mesmo a gente falando da mesma empresa, tá? Sanepar3, ela vai pagar um determinado dividendo. Sanepar4, um determinado dividendo. Sanepar11, um determinado dividendo. É muito próximo, tá? Não que um ativo vai pagar R$3,00, outro vai pagar R$30,00. Não chega a ser tão distorcido assim. É muito próximo, mas tem aqueles detalhinhos de ações ordinárias, ações preferenciais, ações e unites como o final 11. Eu prefiro muito mais ações que já estão no novo mercado, como o pão de açúcar que eu falei para vocês. Pekar tem um modelo só de ações, que é Pekar3. É só ela que negocia. Comprou ela, está ali, sem muito mistério, sem muitos dados para trazer para o mercado. É um pagamento só e pronto, acabou, tá? Então, Sanepar, esse primeiro pagamento referente abriu. Segundo pagamento, está aqui o detalhe. Dados de 2021, tá? A data com dela foi em 2021 e ela vai pagar só agora em junho. Então, a Sanepar, ela traz dois pagamentos, um de R$0,56, que foi esse referente abril, e outro de R$0,58, referente ao último trimestre de 2021, tá? R$0,58 é referente ali 2,8% do que está sendo negociado nas ações a bons valores. pagamento no mesmo dia, tá? 24 de junho também, assim como é os seus dados aí do mês de abril. Outro papel, Usiminas vai pagar R$0,63 agora no mês de junho, e é um total de 5,4% aí para você acionista, né? Então, ela só está perdendo para a Petrobras, por enquanto, que vai pagar R$6,2. A Petrobras aqui, turma, é a que mais vai pagar dividendo para você acionista, tá? Usiminas, o pagamento da Usiminas vem dia 27 do 6. Então, você que tem ações da Usiminas, olhe ali o extrato da sua corretora dia 27 do 6, cai esse dinheirinho na conta para vocês. Ferbasa vai pagar R$0,96 no mês de junho, e é equivalente a 1,6% do preço que é negociado no mercado, data de pagamento 29 do 6. Banco do Brasil é a que menos vai pagar dessa... Ah, não, a menos pagou foi o Bradesco, né? Banco do Brasil vai pagar R$0,25 por ação, e é equivalente a 0,68% e a data de pagamento dia 30 do 6. E aqui, eu quero começar aqui com vocês, trazer para vocês os riscos de alguns outros papéis que vão fazer pagamento no mês de junho. Turma, empresa pagando quase R$18, R$17,8 em reais, tá? Na Bolsa de Valores. Eu vou compartilhar a minha tela para mostrar esses papéis com vocês, tá? Cautela, tá? Cuidado com esse tipo de papel. Então, está aqui, ó. Bicicletas Monarch, eu nem sabia que tinha ações dela na Bolsa de Valores, ó. BMKS3. Ação é negociada R$240, tá? Ação negociada R$240. Problema desse tipo de papel. Ok, vai te pagar quase R$18 por ação de dividendos. Só que, turma, prestem atenção aqui em mim. Olhe para o ativo. Não compensa você comprar um papel desse que não tem liquidez. Olhe o volume financeiro dado. Poucas pessoas negociando. Tem poucas pessoas aqui no book de oferta jogando as suas ordens. O gráfico todo cheio de buraco, sem movimentação, sem nada, para ganhar R$18. Porque esses R$18, ele é abatido do preço do papel. Pô, Lucão, mas espera lá. Se eu comprar mil ações, mano, eu vou receber quase R$1.800. Ok, mas... Você vai comprar o produto que não tem liquidez, não tem mercado, depois você não vai conseguir sair, tá? Você vai ficar com essa mosca branca, com esse presente de grego, esse ativo de grego dentro da carteira, fazendo aí um link com o presente de grego, só para deixar claro. Você vai ter este ativo dentro da sua carteira, sem liquidez, sem negociação, para receber um dividendo, que é descontado o preço do papel. Não faz sentido você investir em uma empresa dessa apenas para ganhar o dividendo. Tomem muito cuidado com isso, tá? Essas empresas com pouca liquidez costumam jogar dividendos lá em cima. Quer ver um outro exemplo? T-K-N-E-N-O-3, ó. Essa é outra empresa. Olha o gráfico disso aqui, turma. Eu estou olhando o semanal, tá? Vamos para o diário, que não muda muita coisa. Está aí o diário. Sem ofertas, ativo parado, né? Lá em R$61,90. Volume negociado no último negócio, R$8.800. E esse papel vai pagar R$5,80 em dividendo. Turma, dá quase 10%. Dá quase 10%. Não compensa. Cuidado para entrar nesses tipos de papéis, tá? Nesses papéis, tá? CEBR3, ó. Outra bucha. Também pouca gente negociando. Pouco volume financeiro. Vários buracos. Média negociado, R$28 mil. R$28 mil é muito dinheiro? Sim. Nos tempos atuais, é muito dinheiro. Para o mercado financeiro, turma. R$28 mil é uma boleta da Petrobras, tá? R$28 mil é muito pouco para o mercado para ter como médio de volume negociado dentro de uma empresa. Então, vai pagar um dividendo de R$3,51? Vai pagar, né? Isso aqui dá... O papel está R$15,00. Dá 30% aí de dividendos. Ela vai pagar. Só que aí compensa? Não compensa eu entrar num papel desse. É fria. Binô. É se lá dá. Você vai comprar um ativo ruim para receber essa bonificação, que é descontado por esse papel, que na verdade não é algo... Dividendo só faz sentido para médio e longo prazo, tá? E você vai ter um papel ruim desse dentro da sua carteira. Então, muito cuidado, tá? E eu quis trazer esses principais pagadores de dividendos no mês de junho para tanto mostrar para vocês que nós temos boas empresas. Petrobras, que está dando lucro. É, Petrobras dando lucro. Lá atrás ela quase quebrou. Petrobras dando lucro. Sunnepar dando lucro. Usiminas dando lucro. Ferbaz dando lucro. E pagando bons dividendos, tá? Para você, investidor de médio e longo prazo. Só que temos que tomar muito cuidado com esses ativos ruins que temos na Bolsa, né? Bicicletas, Monark, essa SEB, essa outra TKNO. Cautela. Conte sempre que eu tenha metas para continuar trazendo conteúdo para vocês. Gostaram? Não esquece do like, se inscreva no canal. E tamo junto. Vamos continuar crescendo junto. Tchau, tchau.